Tem várias pessoas perguntando se você aceitaria ir para o BBB e outras dizendo que quer ver você na Fazenda 14. Sure. Eu não tenho a mínima, eu tenho, tô trabalhando um novo disco, vou lançar um novo álbum do Brothers, né? Tô ainda trabalhando o Supla Ego, não tô nem pensando nisso, sinceramente, não passa na minha cabeça isso. E é o que eu digo, sei lá. A Bárbara Paz, eu conversando com ela, ela falou, pra mim, Supla, isso era como repetir uma história que eu já fiz, sabe? Um personagem que eu já fiz lá, de uma certa forma. Não que seja um personagem, mas, sei lá, já contei essa história, já fiz essa história. Eu vejo mais ou menos assim, essa história, meu. Então, é mais provável que eu não participe, né? Mais provável. Assim, nem vão me convidar também, nem esconderam. Não tenho muito interesse, não, pra isso. Acho que eu posso fazer outras coisas. Porque o nome já tem, já tem bastante seguidora, esses papos, tudo, sabe? Não vale o risco. É, e não deixa de ser um risco você entrar lá, né? Sabe lá o que pode acontecer. Sabe lá o que pode acontecer numa parada dessas. Você não sabe. Tipo aqueles da MTV, pra arrumar uma namorada pro Supla. Rola alguma coisa pra dizer? Esse, eu vou te falar, Paty. Esse aí é... O amigo meu que teve essa ideia, falou, Supla, você vai ficar muito velho pra fazer esse programa do caramba. Falei, beleza, vamos fazer essa porra, então. Tá, aí eu tinha feito Ídolos, né? Eu era jurado do Ídolos. E tinha o Carlos, que era o cara que comandava tudo lá. Eu falei, Carlos, eu tive uma ideia de um programa. Você quer fazer comigo? Vamos fazer? Eu esqueci o nome. Ele até faleceu, infelizmente. Ele era chileno, se não me engano. Um cara muito legal. E aí ele falou... Supla, adorei a ideia. Vai ser sucesso. Falei, é uma mistura de Bachelor com Rock of Love. A gente faz umas paradas. Eu quebro uns quadros com a cara das minas. Faz uma parada louca, assim. Aí ele falou, meu, beleza. Levou lá na MTV, vendeu. Foi na hora, assim. O pessoal amou a parada. E aí depois, eu só tô contando um pouco, né? Mas eu me lembro... É... Que começou a pesar pra mim um pouco. Porque eram muitas meninas pra um cueca. Eu, no caso. E começou até aquela coisa meio machista, né? E, ao mesmo tempo, as meninas estavam lá também pra aparecer. Ou, sei lá, estavam afim de mim. Umas afim, outras não. Também era tudo teatro. Eu sei disso. E... Mas eu fiquei pensando... Pra dar uma aliviada nessa coisa de machista que me incomodou muito. Eu gostaria que fizesse um programa com uma menina. Como já teve em outros países. Com 14 homens. E tudo bem. Seria o ideal, é. Sabe? Aí eu poderia continuar. E, por outro lado... I'm a... Sabe? I'm an entertainer. Sabe? Eu tô no entretenimento. Mas o meu negócio é música mesmo. Sabe? Eu gosto de música. Apesar... Eu gosto de tudo. Sabe? Até como ator de cinema, também gosto. Apresentador também. Mas... Fazendo isso... Que, de uma forma, pra mim, era uma atuação. Apesar de eu... Tudo bem. Se pintar um amor, pintou. E vamos nessa. Né? Aquela coisa do Marlon Brando que eu disse antes. Entendeu? We're kind of acting in life. A gente tá meio... Sabe? Atuando na nossa vida, de uma certa forma. Cada um tem o seu personagem. E aí... Pesou pra mim essa coisa. Então, eu falei... You know. Se vocês não fizerem um programa com uma menina e um monte de gente. De homem e tal. Eu prefiro não fazer. Porque o programa era um sucesso legal. E eu tava começando a ficar famoso como... Ah, um bachelor. Tá ligado? Sabe? Tava esquecendo da minha música. Eu tava começando a ficar famoso por isso. Porque é uma... É uma exposição muito grande, né? E na época, ele veio muito forte. Eu me lembro. O próprio Wall noticiou bastante na Folha e tal. Tinha na capa, lá na página e tal. Então, foi uma coisa que... Ah, foi... Eu fui perdendo o tesão pra fazer um negócio também. E pra eu fazer um negócio, eu tenho que tá com puta tesão pra fazer um negócio. Porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que curtir o negócio. O primeiro eu curti bastante, tá ligado? Foi muito legal. O segundo já veio mais já nessa vibração assim, né? Sabe? Do machismo e tal. Aquela coisa. E eu fiquei meio... Sabe? E eu comecei a ficar famoso por isso. E eu não sou isso. E não? Eu tenho uma namorada. Eu gosto de me namorar. Eu, sabe assim? Eu curto essa história. Mas ali eu tava de Elvis Presley, tá ligado? Girls, girls, girls. E vamos beijando e beleza. O pessoal adorava, meu. O pessoal gostava, meu. Um puta absurdo. Eu me lembro, cara. Um puta absurdo do caralho. Mas perfeito. Eu me diverti também. Eu me diverti.